Cumprimento a igreja com a pátria de Jesus, amém? Graças a Deus, irmãos, por essa oportunidade que Deus nos deu Nós vamos ao Senhor por essa oportunidade que Deus nos deu Nós podemos estarmos aqui nessa noite, né? Eu quero agradecer desde já a presença de cada um, irmão, amigo, companheiro Estar aqui conosco nessa noite, também nos ajudando na presença de Deus Agradecendo pela existência do Círculo de Oração em Castelo Forte Ontem nós tivemos um trabalho aqui ontem Muito abençoado pelo Senhor, nós saímos edificados pelo que o Senhor nos proporcionou E nós louvamos ao Senhor por essa sociedade de irmãs que oram Então nós agradecemos muito ao Senhor Desde já quero agradecer mais uma vez ao presbítero Irmão Levi Também o filho dele, a filha dele, né? Está conosco também, presbítero Levi, que é do Campo do Alto do Novo E está ali, né? Tomando conta do trabalho também da congregação Boa Vista Está conosco também vários outros irmãos, irmãos da Igreja de Prazer para a Cris Meu irmão Luiz, né? Gustavo, Gustavo Maria Luísa, minha sobrinha A Silvana também, né? Ludmila Então nós louvamos ao Senhor pela vida dos irmãos que estão conosco, né? Amigos e estudantes também, que nós convidamos, está conosco aqui, né? O irmão conosco aqui também, com a ponte, a família dele Então para nós é motivo de alegria, né? Nós podemos estarmos reunidos aqui O tempo está bom de chuva, mas para eventos fica difícil, né, irmãos? Fica difícil, né? Os irmãos que iriam estar conosco, não é possível Porque a estrada é uma junta, o irmão Elie também, né? Uma rosa de Oliveira Também sempre deve ter sido muito fácil Para ter chegado aqui, faz graças a Deus, deu para mim E o Senhor proporcionou também a vida do irmão Wilson A família dele, a esposa do meu irmão e dos filhos aqui O irmão Carlos também, né? Está aqui conosco, o pastor Miguel Então para nós é um tipo de muita alegria Nós podemos estar, né, nessa noite aqui Para levarmos ao Senhor Pela sociedade das irmãs do ciclo de oração Porque nós sabemos, eu estava dizendo na noite ontem Que, né, orar pode mudar tudo Orar pode mudar tudo E por isso é muito importante É importantíssimo É muito nobre, né? É muito nobre, é muito importantíssimo É precioso, né? A congregação E tem um conjunto, né? O ciclo de oração Nosso pastor, ontem, estava botando testemunho aqui O início do seu ministério A dificuldade que ele tinha Mas a partir do momento que Deus levantou alguém Para formar o ciclo de oração As coisas foram clareando As coisas foram, né, mudando Porque Deus, ele é maravilhoso Então nós vamos nesse momento Quero convidar vocês, né? Nós estamos louvando o Senhor Pelo conjunto de oração Castelo Forte E nós vamos orar nesse momento E logo após estaremos louvando o Senhor Com alguns íngulos, né? Da nossa árvore cristã É no nome de Jesus Eu quero convidar aqui o pastor Miguel Que está fazendo essa oração Com nós nesse início E logo após estaremos louvando o Senhor Com os dois íngulos da nossa árvore cristã Glória a Deus Só de nós passamos a palavra do Senhor Jesus Amém Irmão, Deus está nesse lugar É que eu senti lá a presença de Deus No nosso Senhor, Deus do céu Aleluia Aleluia Gloroso Deus do Pai Do nosso Senhor e Salvador Nós te agradecemos, meu Deus Por essa oportunidade Esse recantivo de oração, meu Deus E o meu salão, meu Deus Nesta noite, meu amor Ó Pai Ó Jesus Amém 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 Aleluia! Aleluia Com glória, glória, glória Abençoe a cada família Abençoe a minha filha Que acerta a sua vez Forte pra meu Deus O ministro do inverno Capacita meu Deus Que merece a glória Na sábia Que merece a glória 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 Deus Campos como areia na praia Campos como areia na praia Campos como areia na praia Amém Jesus Música Música Quando o sol não passar Os sonhos Que em mar Foi no céu Deu voltar Com a areia Na terra Hoje em dia O sol terão E nossa vida Será Que o sol Que em sugars É Isso Que o sol Que você Que isso Que você Se você Que você É A linda da praia A linda da presença Os valores E a voz que já vai A linda da vida Me salvarei o amor O que o amor faz a vida, o que o amor faz a vida, o que o amor faz a vida. O que o amor faz a vida, o que o amor faz a vida, o que o amor faz a vida. O que o amor faz a vida, o que o amor faz a vida, o que o amor faz a vida. O que o amor faz a vida, o que o amor faz a vida. O que o amor faz a vida, o que o amor faz a vida. O que o amor faz a vida, o que o amor faz a vida. O que o amor faz a vida, o que o amor faz a vida. O que o amor faz a vida, o que o amor faz a vida. O amor faz a vida, o que o amor faz a vida. O amor faz a vida, o que o amor faz a vida. O amor faz a vida, o amor faz a vida. O amor faz a vida, o amor faz a vida. O amor faz a vida, o amor faz a vida, o que o amor faz a vida. O amor faz a vida, o amor faz a vida. O amor faz a vida, o amor faz a vida. O amor faz a vida, o amor faz a vida. Oh, Senhor, dá-me mais gratidão Por tudo aqui, por viver de caminho Oh, uma graça no meu coração Não me enchi, não me enchi Não me enchi Pois não dá pra mim 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 Não me enchi, não me enchi Pois não dá pra mim 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 Mas não dá pra mim Pois não dá pra mim Mas eu lhe Me sento Eu lhe sinto Seja a chama de espírita E que não é o coração Sabe-me, 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 sabe-me Sabe-me, sabe-me, sabe-me Eu lhe sinto Eu lhe sinto Mas está batido 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 O encheio de amor Nas demais, mais tarde Nas demais, mais tarde Em seu nome de Algarve-nos Em seu nome de Algarve-nos Por abaixo do meu maracão É glórias, aleluias Nós nos temos cheios Aleluias O Senhor nos exerce de estar conosco Aleluia Aleluia, e glórias E o Senhor disse Através de Malaquias O meu nome será creio Ele tem três as ações Vamos lá Em nossa noite Ele está sendo agradecido aqui neste momento Nós vamos ver a Bíblia Tiago, capítulo de número 5 Versículo 17 Versículo 18 Aleluia Deus abençoe a sua vida 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 O nosso Deus Ele é fiel Não é irmãos? Nosso Deus abençoe a sua vida É a vitória Para estar conosco Nessa noite nos ajudando E não é pouco não É muito É muito Mas Deus tem recompensa Para recompensar os irmãos Está escrito assim Na palavra do nosso Deus Nós vimos ontem Vamos ver hoje de novo Que fala sobre a oração É Graças a Deus Tiago, capítulo 5 Versículo de número 17 E o verso de número 18 Graças a Deus Nós vamos ao Senhor Pela vida da irmã Rosa Rosa do Imbílio também Está conosco Como ele ficou conosco aqui por tempo Hoje está com a regração De Nicolândia É o irmão Eli Convidamos eles E Deus abençoe que eles estão Com a regração Os irmãos Ela tem encontrado ainda Tiago, capítulo de número 5 Tecnicamente quinto Versículo de número 17 E o verso de número 18 Coisa boa É a presença de Deus Não é irmãos? A gente sentia A presença do Senhor Neste lugar Considerando que os irmãos O contrário Está escrito assim Elias Era homem Sujeito Às mesmas paixões que nós E orando E pediu que não chovesse E por 3 anos e 6 meses Não choveu sobre a terra E orou outra vez E o céu deu chuva E a terra produziu O seu fruto Amém, irmãos? Nós estávamos Na noite de ontem Falando sobre A oração eficaz De muitas pessoas Na Bíblia que oraram E o Senhor solucionou Esses problemas Que os irmãos Estejam da Bem liberdade Tá, irmãos? Nós vamos ao Senhor A vida da Hilda também Hilda Tavares Que está conosco Sempre nos ajuda também Deus abençoe a sua vida Hilda, tá? Irmã Marca também Está conosco Marca do Amaral Está conosco Deus abençoe a sua vida Poderosamente Eu quero convidar aqui O presbítero Levi Para estar fazendo Essa oração por nós Agora neste momento E logo após Nós estaremos ouvindo O circo de oração Louvão ao Senhor Com a unha Ou dois minutos Se já tiver a oração Louvão ao Senhor Com os dois Nós vamos orar ao Senhor Quero fazer menção aqui Do pedido de oração Que o Mão Géus pediu Né? Oração pela netinha dele A Júlia E também Para a esposa dele A irmã Aparecida, né? Está lá junto Com a Juliana Lá em Colatina, né? Para que Deus Continue abençoando A vida deles Louvão ao Senhor Pela vida do Íbano também Esse aí eu acho Que é o O Esse da próxima Quem é esse aí? É o Raíle É o Raíle Ah, eu confundo Deus abençoe a sua vida, tá bom? Seja muito bem-vindo Após as noites Após as noites Sobrando o Deus Eterno e o Deus do Senhor Pai Vila 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 Amém. 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 Graças a Deus. Que maravilha, né, irmãos? Nós estamos ordenados, né, pelo Senhor, para nós utilizarmos esse instrumento chamado oração, né? E falei ontem aqui que existem alguns instrumentos dados por Deus e que Deus espera que nós usamos eles e entre eles está a oração. Aleluia. Ou glórias. Então a ordem é para orar. Glória a Deus. Aleluia. Muito bem breve vai sair uma noite inicial que o povo desapareceu. Era um povo muito humilde e a vida nos sofreu. Este povo era o povo de Deus. Onde está aquele povo brasileiro? Onde está aquele povo brasileiro? Onde está aquele povo brasileiro? Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Estamos alegres por estarmos aqui nesta noite para juntos adorar, bem dizer, bonificar aquele que merece honra, glória, louvor e estar presente no nosso meio. Recebendo cada oração aqui nesta noite. Glória a Deus. Fale a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Fale a Deus. Nesta noite nós estamos imensamente velho, porque antes que nós chegassemos em dia, Jesus Cristo já estava presente, saia do presente do meu coração e do seu. E nesta noite nós vamos nos Senhor Jesus. A sua fé. Aleluia Jesus. Aleluia Jesus. Alô, não é doente. Vamos lá, 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 é doente. Vem a leite que o mundo não roubou a sua fé. E que mesmo depois de uma devastade aí está de pé. Foi você que segurou as contas E não deixou tudo se desbordar Você foi uma loucura forte Deve ter medo do seu pai Você perdeu o meu na sua vida Aconteceu em Deus E quando muitos desistiram Você não vai desistir de Deus O contexto que você está vivendo Não é motivo pra você parar O papel de verdadeiro adorador é adorar Vai cair, o caralho do céu que vive Que voa só toda a sua vida Vai cair, a honra da sua pessoa Que voa só a lua das regrindas Vai cair, o caralho do céu que vive Que voa só toda a sua vida Vai cair, vai cair, vai cair Vai cair, a honra do céu que vive Que voa só toda a sua vida Vai cair, o caralho do céu que vive 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 Existe um profeta de Jesus a liberdade Se cantar em paz, vai Se cantar em paz, vai Vai, vai A maldição do inimigo Essa toda a sua vida Vai, vai Enquanto você tá chorando Deus vai durar as feridas Vai, vai Quando Jesus vai ter na festa Não há nada que peça Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai A maldição do inimigo Essa toda a sua vida Vai, vai Enquanto você tá chorando Deus vai durar as feridas Vai, vai Quando Jesus vai ter na festa Não há nada que peça Vai, vai 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 Deus seja louvado Todos aqueles que aceitaram Jesus Nenhuma maldição está sobre ele Aleluia Porque foi Deus que falou isso Amém Agora todos aqueles que são Tá na idolatria Eles estão debaixo de maldição Porque o Senhor Ele falou abertamente Dando Ele nome Todas essas maldições O seguirá Mas todos aqueles que estão em Cristo Jesus Diz a Bíblia que nem condenação não tem Aleluia Porque eles estão em Cristo Jesus E glória Então todos aqueles que aceitaram Jesus Eles não estão debaixo de maldição E a maldição cai É só aceitar Jesus E a maldição desabou glória Porque em Cristo Jesus Nós somos mais do que vencedor O pedido seja o nome do Senhor E é isso que Deus quer O Senhor que livrou o país da maldição Aleluia que a idolatria E a feitiçaria A rapina A primosia A desobediência Traz Mas em Jesus Aleluia Não há maldição É glória Quando nós levantamos a mão A maldição cai Arraba na chopeca É aleluia Aleluia E diz a Bíblia que acertando Jesus A maldição não acha preso É glória Então a igreja abençoada Porque aceitou Jesus abençoado Porque a maldição não pousa mais Levado seja o nome do Senhor Maria Luiza Vamos ouvir também Minha sobrinha Estará a uva do Senhor Manda após uma rosa de oliveira E após nós estaremos ouvindo também a montanha Levar o Senhor Boa aleluia Que coisa maravilhosa nós estamos Na presença do Senhor Aleluia Cumprimentos irmãos capazes do Senhor Jesus Amém Glória a Deus Aleluia Bem-se alten Aleluia Imum Aleluia 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 E como se fosse um vídeo eu vejo as cenas Dos nossos irmãos devorados por fortes leões O sangue quente que corria com enxurrada pelo chão Era a semente do evangelho, era sinal de salvação Pois cada alma que partia ia direto ao paraíso Mesmo morrendo aos milhões, pra Deus não era pressuriso Eu sou a semente do sangue dos irmãos que morreram sangrando Pra manter o evangelho vencendo, eles vieram morrendo de Cristo falando Eu sou a semente do sangue dos irmãos que tiveram coragem De que dar esta semente se a morte leva a anexagem Eu sou a semente do sangue dos irmãos que morreram sangrando Eu sou a semente do sangue dos irmãos que morreram sangrando Eu sou a semente do sangue dos irmãos que morreram sangrando Eu sou a semente do sangue dos irmãos que morreram sangrando Eu sou a semente do sangue dos irmãos que morreram sangrando E Jesus Cristo é o salvador E eu sou a semente do sangue dos irmãos que morreram sangrando Eu sou a semente do sangue Dos irmãos que morreram sangrando Pra não ter o mais sério vencendo Eles iam morrendo, mas de que estou falando? Eu sou a semente do sangue Dos irmãos que estiveram coragem De inventar os aceites da morte E levar a mensagem Eu sou a semente do sangue Dos irmãos que morreram sangrando Pra não ter o mais sério vencendo Eles iam morrendo, mas de que estou falando? Eu sou a semente do sangue Dos irmãos que estiveram coragem De inventar os aceites da morte E levar a mensagem De inventar os aceites da morte E levar a mensagem Que nós possamos ser assim, irmãos Enfrentar tudo pelo amor no nome de Jesus Agradeço a minha oportunidade Em nome de Jesus Aleluia 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 Salto dos irmãos Salto dos irmãos Salto dos irmãos Salto dos irmãos E o tempo de hoje explodiu para te consolar Eu curo as tuas feridas e o tempo vazou Eu trago de volta os braços o que o tempo levou Eu faço reinar a torrança onde a guerra orneou E morro em vida e o ódio e o mundo amor Eu trago vitória comigo, eu tenho vitória pra dar Se a minha mão está aberta, ninguém pode fechar Eu fio e faço sal, eu paro e consolo também Eu ouro e desligo com bênção, eu não passo bem Eu vi o tempo partir, tem sido cruel Parece que o mundo inteiro está contra ti Ainda hoje sente, não vou conseguir A alma e a ti tentam ouro, eu tu vou ser Aquele que muito é amado, as provas recebe Um barco que muito é pisar, valorar de mim Se em si, não vou conseguir Só me montar, eu vou conseguir Um barco que muito é pisar, eu não passo bem Mas hoje com a maior avança te acorde Eu saio e mora comigo, eu tenho vitória pra dar Se a minha mão está feia, ninguém pode fechar Eu vivo e faço estar Eu vivo e consolo também Eu hoje vivo e não vivo Tudo vai ser em mim Eu trago vitória comigo Eu tenho vitórias a cá Se a minha mão está feia, ninguém pode fechar Eu vivo e faço estar Eu vivo e consolo também Eu ouço o que me sinta com tensão Tudo vai ser em mim Vai ser em mim Eu sou Jesus, vai ser em mim Louvado seja o Senhor Com Jesus, tudo vai bem Aleluia Louvado seja o Senhor Porque ele acalma a tempestade E faz nós seguimos em bonança Nós vamos ouvir se a irmã vai louvar o Senhor Nós vamos servir o Senhor com as nossas ofertas também Enquanto a nossa irmã esteja louvando ao Senhor Graças a Deus Louvado seja o Senhor E depois, após, eu quero pedir a irmã Minervina Que é a presidente da sociedade das irmãs aqui Graças a Deus pela vida da nossa irmã Que tem que extravar esse trabalho Para fazer a oração para nós aqui E o diálogo irmão Carlos de Freire Estará trazendo a palavra do Senhor Para nós em nome de Jesus Também salve-me a gente com a paz do Senhor Se comércio, ele escolha a dica oportunidade O Senhor tem-nos dado a estar aqui Junto a salvar a igreja Para adorar o nome do Senhor Que a ele seja dado Toda a honra e toda a glória Estarei adorando o nome da igreja Amém Glória a Deus 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 Minha cruz foi bem maior do que a sua E eu acarreguei seu filho pelas ruas Até o calvário eu fui Fui iluminado Mal tratado, sem ninguém pra me ajudar No calvário eu vi a morte ao me esperar Tudo eu enfrentei, só filho E com isso adquirei a experiência Hoje, filho, você tem minha presença E é por isso que você não tem motivos Para esta cruz deixar Filho, não se deve abandonar Uma cruz e recuar Pois quem faz isso é meu perdão Imagina se eu tivesse agido assim Triste seria por fim Sem minha mão, sem salvador Filho, esta cruz pesadora Mas por fim é a vitória Para quem não recuar E aquele que perdoe a ser fião Tem direito no céu de mudar Para descansar Para descansar Contraído sem ninguém pra me ajudar No calvário eu vi a morte ao me esperar Tudo eu enfrentei, só filho E com isso adquirei a experiência Hoje, filho, você tem minha presença E é por isso que você não tem motivos Para esta cruz deixar Filho, não se deve abandonar Uma cruz e recuar Pois quem faz isso é meu perdão Imagina se eu tivesse agido assim Triste seria por fim Sem minha mão, sem salvador Filho, esta cruz pesadora Mas não fica em vitória Para quem não recuar E aquele que perdoe a ser fião Tem direito no céu de mudar Para descansar Filho, não se deve abandonar Uma cruz e recuar Pois quem faz isso é perdedor Imagina se eu tivesse agido assim Triste seria por fim Sem minha mão, sem salvador Filho, esta cruz pesadora Mas não fica em vitória Para quem não recuar E aquele que perdoe a ser fião Tem direito no céu de mudar Para descansar Dá mais uma oportunidade Aleluia Jesus Glória Jesus Glórias Glórias Oh maravilha Fiel a essa palavra Diga de toda aceitação Oh aleluia Aleluia Que mensagem, irmãos, nós estamos sendo edificados Nessa noite, aleluia Glórias Aleluia, que coisa maravilhosa É verdade, a promessa Fiel é aquele que fez a promessa Glória, a cruz Ela pesa mesmo De todos os lados ela pesa Mas uma coisa é certa Nós teremos um lugar para descansar Aqui nós não temos um descanso Levantar e andar, porque não é aqui o vosso descanso Aleluia Em nome é divina A presidente da Associação das Irmãs Estará fazendo essa oração Nesse momento No nome de Jesus Cristo Logo após, a irmã, o presbítero de Acumalcá Estará trazendo a palavra Em nome de Jesus Cumprimento o povo de Deus Com a paz do Senhor Estamos alegres nesta noite Uma rica oportunidade Novamente o Senhor nos deu Estou muito feliz de ver A igreja aqui cheia Vendo os irmãos Rebendo os irmãos É maravilhoso Aleluia Nós estamos na presença do Senhor E fique ligado nesta noite Igreja amada Porque Deus tem algo para cada um de nós Aqui neste lugar Aleluia Ele começou Aleluia Pai, eu levanto a minha voz A te oração Para pedir o Senhor Deus Que venha cumprindo Usa as tuas mãos Forte e poderosa Toma, meu Deus Este povo Nas tuas mãos Senhor Venha falar conosco Através da tua palavra Lembre-se O salve estrangeiro Desta noite Na tua mão Usa com teu poder Com turidade Senhor E abre, meu Deus Nosso entendimento Senhor Abre a minha mente Ó Pai O meu entendimento Para que eu possa Senhor Nesta noite Ó Deus Aprender mais e mais De ti Senhor Aleluia Abençoa poderosamente Senhor E toma, meu Deus Este povo Nas tuas mãos Através da tua mão Passando, Senhor Vamos ver O amor O teu palavra Deus E agora, Senhor Vamos libertar Da tua palavra Deus Fala conosco Pai Aleluia Glória Até cá Se ele até canta Amém E amém Jesus Glória Graças a Deus Graças a Deus Eu quero agradecer O diálogo Carlos Que aceitou Essa oportunidade De estar trazendo A palavra Para nós Eu quero cumprimentar A igreja Com paz Senhor Amém Eu me sinto alegre Nesta noite Sem perda de tempo Irmãos Nós vamos ler aqui 1 Samuel Do capítulo 1 E o versículo 10 E a parte A Do versículo 11 E em 1 Samuel Capítulo 1 E o versículo 10 E a parte A Do versículo 11 Os irmãos encontraram Amém Que diz assim Ela pôs como Amargura de alma Orou ao Senhor E chorou Amorantemente E votou Um voto Poder acertar Em nome de Jesus Aleluia Amorantemente Eu me sinto alegre Nesta noite Apesar de uma surpresa Dessa noite Não, uma surpresa Foi pra mim Mas Eu me sinto alegre Feliz Aleluia De nesta noite Estiver aqui Nesta congregação Prontamente Com os irmãos As irmãs Compartilhando Dessa data Que o Senhor Tem abençoado As irmãs E feita a oração Eu creio Tenha certeza Que é com luta Que as irmãs Chegaram até aqui Aleluia Foi com muita luta Porque o modo De nós Falar com Deus É somente Na oração Não tem outro modo De conversar com Deus A não ser Na oração Aleluia E vemos Que muitos Na antiguidade Eles venceram Através Do poder Da oração E a igreja De Deus Também Ela vai vencer Através Da oração O nosso Salvador Jesus Cristo Ele não precisava De orar Não dependia De orar Porque era Poderoso E ele continua Sendo poderoso Mas ele orou Ao seu Pai A aniversária Dizia que ele orou Uma certa vez Que ele orou Tanto Que o seu soror Se transformou Em gotas De sangue E chorava Mas através Da oração Aleluia Também o apóstolo Pedro Quando foi preso Estava encarcerado Em uma prisão A palavra Que Deus nos diz Que ali na casa Araba Subiando Araba Juntai Na casa De Maria E as irmãs Ali Cada ano O Senhor Aleluia E através Da oração Aleluia Louvado Seja Deus A meia noite A virada Da meia noite O anjo Chegou E despertou A terra E livrou Da prisão Tudo foi Na base Da oração Aleluia Paulo ensina Quando estava Na prisão Aleluia Ali A volta Da meia noite Ele chorava A Deus E cantava Aleluia A palavra Deus disse Que ali Deus enviou Através Mão Amazio Meu Pai Até a melhor Ação Do teu cérebro Deus enviou Em um terremoto A meia Aquela prisão E as práticas Nos caras E aberta Aleluia Aleluia Louvado Seja Deus E por isso Nós Não Patorzamos Parar De orar Temos que orar Continuamente A oração É a base Aleluia Aleluia Louvado Seja Deus Mas nessa noite Eu não quero Ser externo Nessa noite Em minhas palavras Eu ainda Nessa noite Quantos Querem ouvir O von Carlos Remontando Ovar a Deus Vai ensinar o carão Amém 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 Nós iremos Louvar o Senhor Nessa noite Aleluia A Bíblia Sabendo Diz Que é aquele Que está Alegre Canto E quem Está triste O ar Aleluia Nós vamos Louvar o Senhor Porque eu sou Alegre E mesmo Na enfermidade Devemos Que se Vê Alegre Vamos lá Por quê Porque aquele Aleluia Que suportou A tamanha cruz Nos deu Direito De vida Eterna Aleluia E por isso Estamos alegres Aí o salmista Diz assim Grande esconder Senhor Por nós E por isso Estamos alegres Aleluia Eu estou com Uma voz Bastante Rouca E Muitos Dizem assim Eu vou Louvar o Senhor Aqui Se ele errar Se haver Alguma falha Os irmãos Me perdem Mas eu falo De outra forma Se haver Alguma falha Aqui Glória Fica a Deus Porque quando a glória Sobe Alguma corda Deus tem que enviar Para baixo Aleluia Deus Seja Glória 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 Quando um semear A semente Santa Que o Senhor Montou Seja Isto Também Um semeador Volto Semear Esta Emenda Tal Seme Onde Ela Vai Parir Já Tem Um verão Vai Estar Ficando Tarde Para Semear Aproveite Agora Enquanto O tempo Leva Nascer E com Muito Amor Cultivando A terra O sol Não tem Mar É Embora Sabemos Que o Filho E o Juntos Vão Crescer As Crescer O Crescer E em Vem 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 Separar As Reais Grandes Vamos Trabalhar O Tente O Senhor voltou na ceguinha De um capim do creio, o verso 16 Eu curto a calaia, a causa de Israel Com o segundo pecado, se alguém correr Sem ser avisado, sempre precisou ser um ser Aproveite agora, enquanto é o tempo Para ela nascer E com muito amor, cultivando a terra Para o sol não queimar Embora sabemos que a trinta e o joio Juntos vão crescer Mas Cristo é um ser feio E em breve vem para separar Mas será grande, vamos trabalhar O que a gente criou O Senhor falou, toda a ceguinha No capim do creio, o verso 16 Eu curto a calaia, a causa de Israel Mostrando o pecado, se alguém correr Sem ser avisado, sangue de suas mãos Eu erguer Eu curto a calaia, a causa de Israel Mostrando o pecado, se alguém correr Sem ser avisado, sangue de suas mãos Eu erguer Aleluia Aleluia A Bíblia A Bíblia Sagrada em Mundo diz O qual as irmãs Esse culto é o aniversário Do circo de oração Aqui nesta noite Eu creio, estou certo Que tem irmã que nesta noite Não aconteceu da mesma forma Uma diana Mas às vezes até pior Aleluia A Bíblia Sagrada nos conta a história De uma irmã De um homem por nome Ele tinha duas esposas Benina e Ana Benina adquiria filhos Mas Ana não adquiria filhos Ana era estéreo Por isso, irmãos Nesta noite Nós vamos falar Um pouco da base Da oração Porque sem orar São irmão Não conseguimos Prosseguir para frente A Bíblia Sagrada diz Aquele que ora muito Recebe muito Quem ora pouco Recebe pouco E quem não ora Não recebe nada Se nesta noite Se existe alguém Nesta noite Ainda que está orando Ainda que está orando nada Procura orar Para receber alguma coisa Aleluia Porque sem oração Não conseguimos Não conseguimos alcançar A canaã A canaã A canaã A canaã Aleluia Aleluia Quem é grande em Jesus Aleluia Aleluia Porque irmãos Quem é grande em Jesus Ele não critica Ele ora Aleluia A canaãã A canaãã A canaãã A canaã Ele não critica Ele ora Aleluia Louvado seja Deus Amiga Sagrada disse Que Ana Desceu também com ele E chegando no tempo É ali em Jerusalém É ali Os sacerdotes Já bastante velho A Bíblia Sagrada nos diz Que Ana vivia amadorada De espírito Porque Penina Criticava muito E nós observamos a crítica Ser criticada É a coisa mais difícil que existe Até mesmo quando nós queremos Conseguir alguma coisa Com o objetivo que nós não conseguimos Até estamos criticados pelos amigos Criticados por colegas Agora já imagina Uma mulher espéria Dentro de uma casa Duas mulheres E naquela época Hoje até parece bom Hoje hoje essa mulher Hoje que se viu estéreo Essa dama Tenta e a palma Não graças a Deus por isso Mas naquela época A mulher naquela época Ela se viu Estéreo A mulher estéreo Naquela época Ela era Desprezada Hoje é diferente Hoje é diferente Enquanto as mulheres Hoje não querem adquirir filhos Naquela época não As mulheres Elas lutavam para adquirir filhos Porque a Bíblia fala Que os filhos São herantes da bondade Aleluia Aleluia E nesta noite Quando eu estava sentado aqui Eu comecei a observar a vida aqui Do nosso pastor aqui Irmão Miguel Eu comecei a meditar Que alegria Que convivência O pai vê no filho Estão presbídeos E o filho vê no pai Estão passando Aleluia Quantos pais Não têm esse privilégio Quantos pais Não têm esse privilégio Aleluia Mas é muito importante Aleluia Quando eu tenho um filho Estou sentindo Que eu estou sentado ali Eu agradeço a Deus E moro em cima a Deus Pela vida de Deus Aleluia Eu começo a me lembrar também Na época eu morava aqui em Campo Alegre Era uma vida sofria Uma vida triste Longe da presença de Deus E a minha mãe chorava A minha mãe lamentava Quantas vezes Eu chegava na minha casa Na casa do meu pai Eu via Porque a minha mãe Eu orava baixo Ela tinha uma voz alta Ela orava desta forma Oh Senhor Meu Deus Eu não quero morrer Enquanto nós vemos Meus filhos Na tua presença Já solta policemanos E morrer Eu não quero morrer E morrer E morrer E morrer E morrer E morrer Uma internationale Foi através da oração daquela velhinha Foi através daquela oração Aleluia Foi através daquela oração Que o Senhor tirou os meus filhos da cova Desprezado da sociedade Não tinha valor Era como lixo Parecia que estava bem, mas estava mal Ninguém dava nada por mim Aleluia Mas pela misericórdia de Deus Através da oração Aleluia Satanás tem que ouvir Ele tem que escutar Porque Deus é poderoso A oração do injusto Tem poder Aleluia 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 Mas ninguém ouvia a voz de ela Aleluia Aleluia O sacerdote observou Que ela só mexia com os lábios Irmã Se você Vai nasciando Para machucar Aleluia Se você não tiver Condução de orar alto Faça como ouve Mexa só com os lábios Que o Senhor vai entender Aleluia O sacerdote olhou e disse assim Até quando Tu vai apartar desse vinho? E ela disse assim Olha A tua serva Não está empregada A tua serva não tomou vinho, não tomou nada A tua serva está atribulada de espírito E fez um voto ao Senhor Aleluia 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 Ela pediu a Deus um filho Aleluia 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 A oração Ele vai dar aquilo que você pede Aleluia 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 O Senhor O Senhor mudou o semblante de alguém nesta noite Aleluia 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 Aqui nesta noite tem mulher que Deus enviou a oração dela Do jeito que ela pediu Aleluia 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 Aquilo que eu não sou nesse culto aqui Nós vim aqui a passagem sobre Elias A vida sabera diz que Elias tinha sujeitas paixão que mesmo nós E ele orou Aleluia Aleluia E pediu que o Senhor não andasse chuva em três anos e seis meses e passou sem juízo da terra A vida sabera diz Aleluia Aleluia Ali Tiago escreveu que o Senhor Se tiver alguém entre vós doente Chama os presbíteros da igreja Orando e jejuando Aleluia Por elas mãos sobre ele A oração da fé Salvará o doente E se tiver cometido o pecado Olha o que Jesus faz Aleluia 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 Muitas vezes nós começamos doente O que é que nós fazemos primeiro? A chama para nós Corra em cima de geladeira Pega um cumprimento para mim Mas primeiramente o crente em Jesus Se está em frente Chama o presbítero da igreja Essa é a ordenança da palavra de Deus Chama os presbíteros da igreja Oração da fé salva o doente Aleluia E para curar pecado É o seu sangue de Cristo Mas a minha sagrada fala Se tiver cometido o pecado Será perdoado Aleluia Mas para isso acontecer Aleluia Aquele que está doente Que está enfermo Ele tem de confessar as suas culpas As suas culpas Eu tenho de ser confessada Para que a oração na fé Salva o doente Aleluia 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 A palavra que eu nos disse Aleluia Aleluia Que o passado tempo Aleluia 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 Doutor Senhor, olha lá depois que eu desmai mais esse menino, eu vou deixar ele no templo. Será que você já fez um voto e já cumpriu ele ou esqueceu o que Deus fez? A minha sagrada diz que aquilo que fazer um voto e não cumprir é melhor que nem faz. É bem difícil uma mãe pegar um filho e deixar lá no templo. Samuel nasceu e depois que Samuel foi desmamado, Ana desceu com o cano e estava na noite para o inferno. Eu creio que sacerdote Elias não estava nem lembrando aquilo mais. Já tinha que ter esquecido. Pensa que não há chegando lá a serva de Deus como menino. Cumprindo o voto que fez para Deus. E se vai formar no templo. O Senhor e o Senhor e o Senhor, que eu venho a orar de Deus como menino. Aleluia. O que aconteceu? Samuel se guardou no templo. Nos cuidaram do sacerdote Elias. Acabou-se a tribulação de Ana Acabou-se Deus mudou o cativeiro de Ana Aleluia Aleluia Segundo a palavra de Deus Os filhos de Ana eram todos abençoados por Deus Tinha sacerdote Tinha profeta Aleluia Não é um filho de perigo nenhum Vale a pena Vale a pena sofrer na presença de Deus Vale a pena ser criticada Mas na presença de Deus Aleluia 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 Olha que coisa boa que eu te encargo quando Deus está abençoando Aleluia 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 Ele foi tão criticado aos seus irmãos Que o José chegou a um pôr de ser vendido quando ele estava abençoando Mas o Senhor estava abençoando Aleluia 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 Mas não conheceu não Às vezes quem quer tirar não conhece mais não Aleluia Ele não conhece mais não Mas o José conheceu-se Aleluia Aleluia Jesus Cristo, ele não foi mesmo que o crucificado na rua do cavalo. Mas lá em Jerusalém, aqueles que se lembram de ele, eles esqueceram. Mas o Senhor, ele sem falar isso. Mais um dia o Senhor vai lembrar eles. Jesus vai aparecer para eles. Aleluia. Ele vai dizer, Senhor, eu vim trazer um lembreso para vocês. Vocês lembram lá em Jerusalém? Quando eu estava lá na cruz, pregado, vocês me criticaram, vocês esqueceram? Olha eu aqui. Aleluia. Aleluia. Aleluia, que eu estou olhando aqui, aqueles que ele jogava lá na arena, ele é devorado, ele se vestia com os apóstolos. Aleluia, que eles eram devorados pelos neleis. Mas um dia, aleluia, no dia de ressurreição dos mortos, é impido Jesus, no dia de julgamento. Eu não sou vocês, não lembro. Quando vocês viram lá na arena, olha eu aqui. Vocês me esqueceram, mas olha eu aqui. Agora vocês olham lá na minha situação, é agora a hora de vocês. A minha história era como a história de um homem, aleluia, que me vinha mendigando. O Lázaro me vinha mendigando. E o Rúlio me vinha esplendamente arregalado, comprando e vendendo e vivendo sua vida jogada. E o Lázaro tinha uma chaga, uma letra, e chegava diante do Portão do Rico mendigando a comida, mas ele não dava nada. A minha história diz que os filhos lembiam a sua letra. Mas o crente não sofre muito tempo, não. O sofrimento do crente é pouco. A dura pouco. A dura pouco, os filhos dão alívio. A minha história diz que aquele homem não tinha o serviço, agora vai acabar com o sofrimento de lá. Sem só a vida de lá. A minha esplendada conta que eles são desados pelos anjos. Oh, maravilha. Quem morre em Cristo tem uma viagem nas asas dos anjos. Oh, maravilha. Oh, maravilha. A minha esplendada diz, aleluia, que daí uns tempos também, os filhos do meu irmão morreram. A minha não conta que se trouxe porque ele foi levado. Não. Parece que quem morre em Cristo tem esse ensino que lembra dele e os demônios. Porque os demônios já estão na retaguarda. Oh, por uma série, eu me ouvi desse eixo. Aleluia. A minha esplendada diz que quando o rico despertou do sonho da morte, porque lá no inferno desperta do sonho da morte. Ele despertou, ele estava em temperatura de mais de 3 mil graus. Mas ele, abrindo os olhos, ouviu de lá, e eu acho que aqui, mamãe, aquilo é Lázaro. Mas ali ele tentou pregar o Evangelho, mas era tarde. Ele disse assim, Oh, Abraão, mande que lá, meu, traz aí a porta do seu rio na água e coloque um piquinho na minha rima, porque eu estou merecendo. Abraão disse, oh, rapaz, você esqueceu? Quem critica sempre esquece. Você esqueceu? Que lá na terra você só teve boa coisa. Você recebeu fazendo dia tranquilo. E eu segui, oh, que é lá, oh, somares. Agora, você já viu a situação dele? Ele está abençoado e você ainda está tormentado. E você não está vendo entre nós aí um grande abismo, oi? Você não está vendo o abismo entre nós? Disporte, nem quem está aqui, quiser ir para lá, não tem jeito. E quem está lá não toca para cá também. Ele disse, ah, tá abençoado. Eu tenho 5 irmãos. O homem está um pregador de bom jeito. Mas ele é tarde demais. Pregar para lá, não devia estar com testemunha agora. É hoje, aleluia. É agora. Oh, Deus, aleluia. Aleluia. Se inscreve em Jesus, é agora. Depois que dessa turma fia, já era. Aleluia. 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 Pode ser nós. Vamos ligar diante da presença de Deus. Mantendo nossa vida em oração. Que Deus abençoe poderosamente as igrejas. Que abençoe os irmãos em oração. Que Deus continua dando graça, dando força. É fácil, não é fácil. É difícil. Porque a irmã da Bíblia fala que o caminho é estreito. A porta é apertada. Não tem como. Não tem como. A gente vê muitas vezes aí que ele não é descer. A porta não é descer o caminho. Mas a Bíblia fala que o caminho largo é caminho da tradição. A porta é a porta larga. A porta é a porta que ele é na tradição. Aleluia. Se alguém está enfrentando o caminho, continua voando estreito mesmo. Porque o caminho é estreito e com luz e olho ao céu. Aleluia. Talvez até com a camisa, até com a camisa, até com a camisa, até com a camisa nas costas. Mas pega bem dessa forma. Porque o caminho é estreito. O caminho é estreito. Porque a porta é apertada. A porta é apertada. Aleluia. 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 Por isso, irmão. Vamos ficar firmes na presença de Deus. Porque o seu som chớل. Aleluia Alguns dias estão mal Aleluia Timóteo disse em suas palavras Dizendo No livro de Timóteo ele diz Que nos últimos dias Muitos iam apostatar na fé Muitos Eles iam voltar às fábrias Ele disse que ia cercar-se de mestre O coração tanto mestre Hoje pão de palavra Dispõe uma vida De gente apocalipse Cerca-se de mestre Segura suas próprias Confiências Ele disse Que eles iam dar ouvido A espírito enganadores E a doutrina de demônios Aleluia Mas a igreja de Cristo Ela marcha Ela caminha Ela caminha em direção da canaã Celestial Assim que Deus Enquanto os irmãos Abençoe Poderosamente E eu peço oração A igreja A meu favor A minha esposa A minha família Porque eu sou carente Da nação dos irmãos E a Bíblia E a Bíblia Diz que devemos Orar Uns Pelo soltos E nesta noite O irmão Noel Tem passado aqui Que é pra mim Fazer um apelo Se nesta noite Se nesta noite Tem alguém Aleluia Que quer dar valor Aquele sangue Que quer acompanhar Aquela história Daquele homem Que foi morto Na cruz do cavalo Pelos seus pecados Aquele filho de Deus É o filho de Deus Que tanto você fala Que tanto você confia Você diz Se Deus é o pessoal Eu vou fazer isso Eu vou fazer aquilo É esse Deus Que eu estou te convidando Para aceitar Ele é o salvador De sua alma Nesta noite Tem alguém Para aceitar Jesus Um salvador De sua alma Faz um sinal Que eu amo Eu venho aqui à frente Que aqui está o pastor Miguel O presidente Irmão Noel Que vai orar Quando você E Deus Ele vai escrever O seu nome Lá no livro da vida Porque a palavra De Deus Diz que lá no céu Só entra aquele Que tem o seu nome Escrito no livro da vida Se você não tem Convição Que o seu nome Não está escrito Uma batulha Se você não tem Convindo o seu Aceita Jesus Para que teu nome Esteja escrito No livro da vida Aleluia Aleluia Porque lá vai ter Uma chamada Lá também Tem uma chamada Assim como Nas escolas Públicas Quando todo dia Lá a professora Faz a chamada De aluno Por aluno Lá também Vai ter uma chamada Também Será que o seu nome Está escrito Lá no caderno Ter escrito lá Até o seu Pensar Amo de nada Que dá Mais o tempo Não O seu tempo Não é o tempo De Deus Que esse É onde o Senhor Perdi a friais O nome Não há Nem do entanto É apenas Um convite Para aceitar Jesus Nos nombrou de sua alma Se tem a dor Para Jesus Quando se lavar a mão Não entendo Que Deus E Cristo Abençoe Que possa te dar Uma outra oportunidade Mas A igreja De Deus É um garante Porque certo Tempo atrás Rapaz Nós éramos Amigo Amigo Tanto chegava Bastante Morando Desperto Ele Se viu O Senhor E Ele Desviou O Evangelho E voltou Para a vida Errada Mas não Durou Mais de Quarenta Dias Foi Assassinado Então A vida Que nós Temos aqui Para o crente Ela é prazer Porque em qualquer momento Está para subir um povo Dessa terra A qualquer hora A qualquer momento Porque o que está Acontecendo Quando começamos A olhar Os notícias Nos jornais A coisa É sustante O homem Mais Não quer saber De Deus O homem Quer saber De vida Bona De vida Torta Vida Atrapalhada Mas o Senhor Também Não está Projetando Com isso Não Deus Não está Procurando Multidão Também Não A Bíblia Diz Que o Senhor Não só Nos dentes Procure Os fiéis Da terra Para que Habite Nenho Aleluia Luta Para se enquadrar Nesse quadro Luta Para entrar Nessa fileira Porque o negócio Agora É com mais O que Jesus Consegue fazer Ele já fez Ele já morreu Na cruz Pelos nossos pecados Agora Essa situação Agora É fulma E agora Para frente Você vai seguir Qual o caminho Que você quer ver Ou você quer céu Ou você quer inferno Que Deus te abençoe Deus nos amém Louvado seja O Senhor Porque quando a morte Chega Chega Fecha Todas as oportunidades Tem pessoas Nessa terra Conhecidos Que não hão Chegado Com o Noé Por causa disso Por causa da verdade Mas a Bíblia Diz Conhecereis A verdade E a verdade Vos A verdade Ela produz Libertação A verdade Ela produz Libertação Glória 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 Não adianta igodo mais, a terra está cheia de igodo, a terra está cheia da maldição por causa disso, por causa de igodo, de mentira, por causa de quê? Não adianta acender velas depois que morre? Depois que morre não existe purgatório? Depois que morre, depois que a morte chega? Não adianta a missa de sétimo dia, a interpestão fica torto com o Moé por causa disso. Mas nós temos uma responsabilidade de anunciar a verdade. Eu pregarei que nessa noite, se morresse em Jesus está perdido, está debaixo de morte, só a igreja não está aqui por um acaso. A igreja tem uma missão, e a missão da igreja é nobre, que Deus abençoe o símbolo de oração, Deus abençoe cada um das componentes, das irmãs, que tem incansavelmente nos ajudado. E a palavra de Deus foi muito bem pregada. O céu, irmão, não está valendo até a lua agora. É o Espírito Santo de Deus, eu sempre falo, é espiritual. É espiritual, é da igreja de Deus, é espiritual. Olha o que o Senhor fez, mostra ali, depois não deu para mim, a cantora ele não deu para mim, é espiritual. Glória a Deus, eu sempre falo isso, mas cada vez mais eu fico mais tranquilo no Senhor, no Senhor. Porque o Senhor é fiel. Deus abençoe o diálogo no carro, que aceitou, né? Porque o carro falou uma coisa que é muito importante, fábulas. Né? E tem uma teologia perigosa aí, que fala isso, se você chegar na hora e te dar uma oportunidade, você não pega não. Então, a gente fala mesmo nisso. Não é bom pegar, não. Mas o irmão pegou aqui hoje, molhou isso, e deixou a mensagem dos céus. Se Jesus subir hoje, ele tem um galardão por aqui, o que ele deixou aqui. Deus abençoe a vida do meu pai, pastor Miguel. Deus abençoe, muito obrigado pelo apoio. Obrigado pelo apoio, está aqui conosco. Luiz Dragoso, né? Gustavo, Luiz Gustavo. Pai Luiz, agora está cercado de Luiz, hein? Luiz Dragoso e Luiz Gustavo. Deus abençoe vocês, Gustavo, Gustavo. Deus abençoe. Marconi, Deus abençoe. Irmão, meu filho, meu espírito, seu filho, né? Quase é Miriam o nome da filha. Senhor, isso é Miriam, é Miriam. É mais fácil do que é o nome do rapaz, é que é mais difícil hoje. Deus abençoe, abençoe vocês, tá? Irmão Elim, irmã Rosa, que aceitou o nosso convite. Mantânia, irmã Márcia. Zana, Deus abençoe, abençoe Isabel também. Irmão Marta, Luana. Você também é Ilda, Deus abençoe a sua vida. O Raik, agora acertei, né? E o Íbano, Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a irmã Maria Rosa, que está conosco. Todos que nos ajudaram de uma forma direta, de uma forma indireta, para que esse trabalho esteja acontecendo, porque se afesta ao Senhor, aleluia. Se afesta ao Senhor. O Patrício Eliseu, que é apoiado o novo início. Todos os irmãos que tem a parrugem a Deus, tá? Deus nos abençoe. Ricamente os irmãos não têm nem como agradecer. Eu quero dizer a vocês, que podem terminar aqui no Sacrão, que tem um agradozinho aqui, tá irmão? Passei aqui do lado aqui, tá? Nós estaremos servindo os irmãos aqui. Queremos sermos bem breves, para nós não estarmos, né? Ah, que atração. Se não quero agradecer o Gleixo, né? O Gleixo, o Hélito, né? Filho do Gleixo, abençoe. Deus abençoe a vocês. Vocês vieram aqui, a vida de vocês aqui foi igual a vida do... Do Simeão no templo. A Bíblia diz que o Espírito de Deus que funcionou, Simeão, e Simeão foi no templo exatamente no dia que Jesus estava sendo apresentado. Então a vida de vocês foi semelhante à vida de Simeão, porque foi envolvida pelo Espírito. Deus, o Hélito de Deus, continuou de abençoar. Todos vocês, ele foi um nome do outro. É Lucas, o nome do outro? Carlos. Carlos, né? Deus abençoe também poderosamente a filhinha ali da irmã, do irmão Elie, no nome de Jesus. Vamos colocar de pé para nós orarmos. Eu quero pedir ao irmão Vinícius que faz uma oração aqui, né? Graças a Deus. 9 e 5. E depois o pastor Miguel estará entrando a bênção por nós. E você não vai parar não, tá? Tem uma gradozinha aqui. Você chega ali. Deus abençoe a sua vida poderosamente, tá? Os irmãos da Igreja Brasil Maracuí. Ludmila, minha sobrinha também. Deus abençoe, no nome de Jesus. Bom, Vinícius, olha por nós. Hã? Não, amanhã tem uma escola, não. Não tem que ser em Palmeiras amanhã. Deus nos abençoe. Cumprimento a alma da Igreja. Com a paz do Senhor em Jesus. Amém. Sinto muito honrado pelo Senhor. Com mais uma oportunidade, a qual o Senhor nos deu nesta noite. Confesso com rápidas palavras que... Eu estava desanimado de estar aqui nesta noite. Devido ao tempo. Devido às condições, às estradas que já prejudicou um pouco. Mas Deus... Ele me fez animar de novo para ouvir uma palavra gloriosa da parte dEle. E por isso estou alegre. Porque eu sei que o Senhor ainda fala com aquele que precisa ouvir a voz dEle. E eu convido a você que feche os seus olhos. E fale com Deus nesta noite, nesta hora. Porque o tema deste trabalho é a oração. A palavra falou de oração. E ore neste momento. Querido Deus e até no Pai. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus. Pela Tua misericórdia para conosco. De ter mostrado nesta noite para ouvir uma palavra de salvação. Ó Deus, e nós precisávamos disso. Senhor, já foi mencionado que o Senhor faz tudo da forma correta. E nós confiamos que a vida do Teu servo aqui nesta noite não foi em vão. Porque o Senhor tinha algo a falar com o Teu povo. Senhor, obrigado, Jesus. Por não esquecer de mim. Por não desistir da Tua igreja, do Teu povo. Deus, de glória, Senhor. Aleluia. Ouvindo o Teu servo falar nesta noite sobre o orgulho do Pai ver o Filho. Na presença de Deus e o Filho ver o Pai. Senhor, eu pude lembrar, ó Pai, daquele que um dia foi Teu servo. Meu Deus, eu pude perceber. Meu Deus, que eu tenho mais que orar por a vida daquele que um dia estava aqui. Ó Deus, ó Pai, visita, Senhor, aqueles que estão afastados da Tua presença. Ó Deus, ó Deus, Tu és Deus de poder, Tu és Deus de glória. E Tu tens poder para operar milagre, prodígios, maravilha. Tu tens poder para batizar com o Espírito Santo. E eu creio que o Senhor ainda há de fazer algo extraordinário neste lugar. Meu Deus, e eu sei que Campo Alegre ainda vai ser impactado com a glória do Senhor. E que muitos vão ver e reconhecer que só o Senhor é Deus. Porque não há outro igual a Ti, nunca haverá. Senhor, continua abençoando a Tua igreja e os Teus servos, que muito nos ajudaram neste lugar e tem nos ajudado. Ajuda, Senhor, e abençoe aqueles que se dispuseram a estar aqui nesta noite para louvar e para bem dizer o Teu nome. E que saiam daqui sabendo que só o Senhor é Deus. Que o Senhor possa dar mais uma oportunidade daqueles que não aceitaram a Ti como o único e suficiente Salvador. de voltar amanhã se assim o Senhor não arrebatar a Sua igreja. Que eles possam ter a oportunidade de voltar e reconhecer que só o Senhor é quem leva o homem para morar na eternidade. que só o Senhor é quem retira o homem do lamarçal do pecado e coloca ele no lugar de honra. Senhor, fala com o Teu povo, fala com todos que estão aqui através de visões, através dos sonhos. Senhor, leva-nos em paz, ó Deus, para o nosso lar. Meu Deus, e que nada venha a ser empecilho do Teu povo de servir ao Senhor. Oh, Jesus, porque muitos têm colocado em pecilhos para não servir a Ti. Mas que nada possa ser empecilho. Que nada venha a afastar o crente do amor de Jesus. Deus, continua falando e abençoando em nome de Jesus, eu te peço. E que seja a fim da Tua vontade. Amém, Jesus. Glória a Deus, irmãos, o ano passado nós tivemos aqui um trabalho com a vence, onde nós pedimos sentir o poder do Espírito Santo, ser derramado como chuva, alegria e grandeza. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo, que repontou de Israel, que Deus, que aguarda e espera a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, nas nuvens do céu, diga comigo hoje e todo e sempre. Amém, Jesus. E amém. Glória a Deus. Deus nos abençoe. Senhor, assim está encerrado, irmãos. Deus nos abençoe. Muito obrigado. Amém. Amém. Amém.